Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Nicole Vieira. E no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um vlog aí da minha segunda sessão de MMP capilar de tratamento que eu tô fazendo no meu couro cabeludo pós-covid emocional pra quem não tá acompanhando aí, eu vou deixar todos os vídeos aqui no box de informações pra quem ainda não assistiu, tá? E também uma rotina capilar junto desse vídeo que eu fiz um vlogão pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de me seguir lá no arroba Renico e ver que eu tô sempre por lá. Bora pro vídeo! Gente, eu já tô aqui começando o tratamento com o Capelux, tá? Aqui ele é o capacete que ele vai ajudar no tratamento 15 minutos antes de fazer o MMP, tá? Eu tô aqui com a doutora Fabiola, ela vai explicar um pouquinho pra vocês porque os meus exames ficaram prontos, por isso que é tão importante a gente saber como que vai ficar os exames, porque ela vai passar a vitamina capilar agora que a gente vai iniciar, né? Daí eu vou mostrar pra vocês, mas é tudo manipulado, por isso que assim, cada pessoa tem que fazer um exame certinho porque cada pessoa vai tá faltando uma vitamina diferente, tá? A doutora vai explicar pra vocês aqui um pouquinho. Então, os exames são importantes na parte de queda de cabelo porque o fio de cabelo, ele é feito à base de vitaminas, minerais, a parte hormonal Então a gente tem que fazer os exames pra gente ter uma noção de como tá, né, essas vitaminas do paciente Então, cada paciente é único. Nós vamos reforçar o que a Nicole precisa, entendeu? Se a Nicole não precisa, por exemplo, da vitamina C, então não tem por que a Nicole tá tomando É, no meu caso... A gente só vai dedicar... No meu caso, a vitamina A ficou alta, né, doutora? Isso E daí a gente vai... Por isso que eu não podia continuar tomando só aquela vitamina que é comprada porque às vezes lá tem muita vitamina A e depois eu não posso Correto. Então, esses multivitamínicos, eles têm muita vitamina A, vitamina E Então, essas duas vitaminas em exclusividade, elas caem em cabelo se tiver em hipervitaminose Então, por isso dos exames e medicar cada paciente unicamente Aồi vai fazer uma dinâmica 태ifie Música 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 Se inscreva no canal 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 Eu ainda não testei a de cronograma capilar Que é a de reconstrução Até lacrado aqui, deixa eu deslacrar aqui com vocês Nossa Meu Deus, o cheiro é maravilhoso Ah tá, a linha completa do meu cronograma perfeito é liberada, tá? Então shampoo, condicionador, as máscaras, tem um finalizador também Essa daqui é o que eu mais amo na vida Reconstrução é pra quem repor a massa do fio Já tá até escrito aqui do lado, ó Repõe a massa capilar dos fios Cabelos reconstruturados e bonitos por mais tempos, tá? Vamos ver quais são os ativos dela Queratina, biotina e colágeno vegetal, que eu amo A queratina, ela reestrutura e fortalece A biotina dá resistência e reposição de massa E o colágeno vegetal combate a porosidade voando maciez Perdi minha espátula na mudança Não faço ideia onde ela vai parar Então eu vou pegar com pente aqui pra poder não ficar sujando a máscara, sabe? E aí, ela tem uma consistência Deixa eu abrir a outra aqui, só pra... Essa daqui é a de reconstrução Ela é durinha, ó Ela é bem mais durinha, ó E essa daqui, que é de nutrição Ela parece que já dá até pra ver o óleo que tem nela, ó Porque ela tem manteiga de abacate, azeite de oliva e óleo de rícino E ela é... parece que vai derreter Ela é bem diferente a consistência Vou passar a máscara no meu cabelo seco Porque pré-shampoo pode ser feito no cabelo Com a máscara de cronograma capilar Pega a sua máscara de cronograma capilar E coloca no pré-shampoo, gente Quem ainda não fez isso, só façam Que eu quero ver depois o resultado de vocês Depois vocês podem fazer sua lavagem normalmente lá no banho Mas façam o cronograma capilar do seu pré-shampoo que vocês vão ver Eu vou passar agora aqui E depois eu vou vir com a queratina por cima ainda, tá? Passa no cabelo sujo, seco Que é a melhor coisa pro cabelo Que ele pega todo o tratamento Todo tratamento que ele for pegar Ele vai sugar bastante E o cabelo antes gastava muito produto já, né, gente? Porque eu tinha muito, mas muito cabelo Mas uma hora isso tudo vai voltar, eu creio E a parte de cima eu vou só dando uma leve passadinha assim Pra não pegar na raiz, tá? A gente que não passa produto aqui, ó A máscara aqui Principalmente nesses cabelinhos aqui, ó Aí começa a ficar tudo quebrado Principalmente quem usa muita chapinha Tem que tratar, não adianta Essa queratina aqui Ela é da linha Resgata Fios, tá, gente? Então ela é uma queratina... É uma proteína vegetal líquida, na verdade, né? Que é uma concentrada vegetal de queratina e aminoácidos E aí eu vou aplicando assim por cima Ela é ótima porque ela é spray Não tem como você passar produto Aí eu passo aqui Principalmente nessa parte de cima Deixo, né? Eu nem fico massageando Nem precisa massagear não, tá? Só aplicar Eu vou deixar só 20 minutos Como eu falei pra vocês Porque a queratina não pode deixar tanto tempo no cabelo assim, tá, gente? Como eu passei ela por cima Então eu gosto de tirar ela rápido Não deixar tanto tempo assim E aí eu tô querendo Eu vou fazer isso mesmo Eu vou lavar meu cabelo só no chuveirinho Porque tá frio E eu quero lavar ele na água gelada Se eu for tomar banho Eu vou lavar na água fervida Não sei se vocês são assim Eu sei que vocês estão E tem muitos lugares do país aí Que tá muito frio E aí provavelmente Vocês vão lavar na água morna Na água quente Que não tem o que fazer, né, gente? Porque é difícil Não é fácil não Você tá num friozão aí E tem que colocar uma água fria no cabelo, né? Mas é por isso que eu vou fazer isso Eu vou... Aqui não tá tão frio assim Então eu vou conseguir pegar e jogar o cabelo pra baixo Mas eu gravo pra vocês, tá? Eu vou tentar mostrar Porque é uma cena assim Terrível Mas tudo bem Daqui 20 minutos eu volto Vou usar o shampoo e condicionador da mesma linha aqui, tá? Pra poder vocês verem o resultado dos produtos E esse shampoo aqui Ele é um pouco quase transparente Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Ele é quase transparente Mas não é um shampoo de limpeza profunda, tá? Ele é mais hidratante A gente tava penteando ele aqui Eu vou mostrar a quantidade de cabelo que caiu agora Até que foi pouco cabelo Tá caindo pouco cabelo mesmo Ainda vai continuar caindo Até seis meses ele pode cair Só que a quantidade diminuiu É exorbitante a diferença É muito grande mesmo Porque tava caindo pedaços Parece que caia pedaços do meu cabelo, né? E eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que eu acabei de ver aqui Muito fofa, gente Deixa eu dar zoom aqui Pra vocês verem Pra vocês verem a quantidade de cabelinho Que tá nascendo aqui Tá parecendo cebolinha Olha aqui, ó E é cabelo novo Tudo cabelinho novo que tá nascendo Olha isso Como tá crescendo rápido O tratamento faz tanta diferença Que olha isso aqui Deixa eu dar zoom direito aqui Olha isso, gente Ó É tudo cabelinho novo que tá nascendo Que bonitinho Olha só isso aqui E ainda tão me perguntando Se eu fiz fashion gold Se eu passei a progressiva de novo E não passei Olha só como é que a minha raiz Tá grande Olha só como tá grande aqui, ó Tá vendo? É... Meu cabelo já tá crescendo toda A raiz já tá pra lá Já saiu praticamente toda progressiva daqui, ó Tudo cabelinho novo que tá nascendo E que já saiu praticamente toda progressiva daqui, tá? Então, é... Minha raiz tá bem assim, amostra Ela tá bem amostra mesmo Então o que eu vou fazer agora Pra poder dar uma baixada nessa raiz Eu vou passar... Eu passei o secador no modo frio, tá? E agora eu vou passar esse cabelizador É bem de levinho Só aqui em cima Pra poder dar uma ajeitada nessa parte de cima Primeiro eu vou passar um óleo com proteção térmica, tá? O finalizador eu não tinha usado Eu usei aquele da Aliso Arrasador Que tem proteção térmica Mas eu vou passar mais um pouquinho de óleo Pra poder ele proteger mais ainda Porque ele tá muito levinho Mas olha só como já tá melhorando, gente Já tava fazendo muita diferença, né? Sobre o shampoo e o condicionador O que eu achei do shampoo? O shampoo eu achei que ele limpa bastante Só que ele não é aquele que deixa ressecado, sabe? Porque ele é quase transparente Ele é um perolado Então ele fica hidratado Eu passei duas vezes na minha raiz Então eu achei ele bem consistente Só que mesmo assim Pra poder limpar bem Eu usei ele duas vezes, tá? Porque uma vez eu achei que ele condicionou bastante Daí na segunda vez que limpou mesmo E o condicionador que eu usei Pra poder retirar o pré-shampoo Eu achei ele muito molinho Ele chega derrama Ele derrete, assim Ele vai colocando no cabelo Ele vai derretendo o fio Parece até ser de nutrição profunda, sabe? Muito, muito excelente Eu amei E o cheiro do condicionador É muito assim É muito diferente E é um cheiro único, sabe? Eu amei Maravilhoso mesmo Eu gostei muito Achei que não deixou pesado Eu finalizei também com o condicionador aqui pra baixo Só da orelha pra baixo E ele não deixou o cabelo pesado também Então eu gostei bastante Deixou ele leve Por mais que a reconstrução tenha deixado o cabelo mais encorpado Eu achei que ele deixou mais encorpado Porque é reposição de massa, né? Mesmo assim o condicionador não pesou Então eu gostei bastante Toda vez que eu volto da doutora Quando a gente termina o MMP E depois eu lavo Já é a segunda vez que eu vou O cabelo parece que hidrata Da raiz até as pontas Ele fica muito diferente Olha, o brilho tá começando a voltar Começando a aparecer de novo nele Ai, tô muito feliz Muito contente mesmo Agora eu tenho que passar o olhinho aqui direto E dar uma abaixada nesses cabelinhos novos Que estão nascendo, né? Porque senão eles vão ficar tudo arrepiadinho Mas eu fico feliz mesmo assim Que eles estão nascendo E que o tratamento tá valendo a pena E que tá fazendo diferença, sabe? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo de hoje, tá? Eu vou gravar mais rotina capilar pra vocês E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De curtir o vídeo E de me seguir lá no RobaNicola E ver que eu tô 24 horas por lá Um grande beijo e até mais Tchau Tchau Tchau